Mas é importante que você veja, porque às vezes você está desenvolvendo um aplicativo, uma aplicação, um software, um sistema, um site, enfim, para um cliente específico que vai rodar aquela sua aplicação num cenário de hardware específico, então compensa você fazer esse teste para você escolher qual linguagem de programação é mais rápida para ser executada para aquele cliente e para aquele projeto. Fala, Guerreiro Jedi, é o professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito das linguagens de programação mais rápidas. Como que a gente consegue testar a eficiência de um algoritmo, testar a eficiência de uma linguagem de programação através de provas de conceito, o que a gente chama de POC dentro da programação, Proof of Concept. E o que é uma POC? Nada mais é do que você pegar algo que está em fase de teste, colocar a prova para ver se está atendendo aos requisitos do seu cliente. Existem provas de conceito dentro de várias áreas, não só da computação, não só da programação, mas isso daqui é muito mais presente na programação. Então a gente geralmente desenvolve um algoritmo, desenvolve uma aplicação, só que a gente não apresenta só no final para o cliente, a gente apresenta uma prova de conceito para ver se o cliente está satisfeito com o caminho, com o rumo que aquela aplicação está tomando. Essa prova de conceito é realmente muito comum e é muito necessária para a gente que é programador. Eu falo bastante sobre isso lá no meu Insta. Se você não me segue no Insta, com certeza você já perdeu um monte de informações que eu postei nessas últimas semanas a respeito desse assunto. Então não marca bobeira, não dorme na selva. O endereço do meu Insta está aparecendo aqui na tela, também na descrição do vídeo. Me segue lá que com certeza você vai pegar dicas e macetes para se tornar um programador cada vez melhor. E na época que eu trabalhava como servidor público federal no Conselho de Medicina, no ano de 2018 até o ano de 2018, a gente estava reformulando todo o sistema lá do Conselho e uma das coisas que a gente fez foi justamente uma POC. A gente escolheu quatro linguagens de programação, PHP, Python, Java e JavaScript, para poder ver qual seria mais eficiente dentro do nosso cenário de hardware e então definir qual seria a linguagem de programação que a gente utilizaria para poder desenvolver as novas aplicações lá do Conselho de Medicina. E até o final do vídeo eu vou te falar qual dessas quatro linguagens que tiveram mais eficiência dentro lá do nosso cenário. Inclusive essas quatro linguagens de programação são as quatro linguagens que eu trouxe aqui para a gente rodar a nossa POC. Pois é, a gente vai fazer aqui exatamente um cenário de prova de conceito, onde testaremos a eficiência de quatro linguagens de programação e vamos descobrir quais dessas linguagens de programação que são mais rápidas. Primeiro, para você conseguir rodar uma POC, você precisa definir o seu cenário. Eu tenho aqui algumas configurações que eu vou passar para você, para que você entenda direitinho como que a gente vai ter esse cenário para analisar os resultados da nossa prova de conceito. Primeiro, a gente vai rodar essas POCs dentro de um ambiente nativo ou dentro da IDE. Ou seja, eu vou ter os quatro códigos aqui, eu vou desenvolver esses quatro códigos contigo e a gente vai rodar ou no ambiente nativo que é o browser, no caso de linguagens web, ou então no ambiente da própria IDE que eu estou usando aqui o VS Code. Tudo que tiver uma margem aí de até um segundo, eu vou considerar como empate, porque a gente vai rodar algoritmos aqui que podem demandar bastante tempo. Então, se tiver uma margem de um segundo para mais ou para menos, algoritmos, estou considerando que é um empate e um segundo só de diferença não vai fazer um grande impacto quando a gente vai rodar algoritmos mais pesados. E todos esses algoritmos que eu estiver rodando serão a mesma estrutura, vai ter a mesma lógica por trás. O resultado lógico pode ser um pouco diferente, de acordo com a sintaxe da linguagem, mas só que o algoritmo é sempre o mesmo. E olha só, não vou nem pedir para você curtir esse vídeo, porque eu sei que você, como um guerreiro Jedi, já chegou dando um curtir aqui logo de cara, então não vou nem pedir para você curtir esse vídeo aqui, tá bom? Eu vou tentar rodar as linguagens da forma mais nativa possível, importando o mínimo de pacotes que eu conseguir, para que isso não interfira na complexidade de tempo do algoritmo. Embora essa importação de pacotes e tal, isso daí não seja algo que interfira de fato, porque na regra de complexidade de tempo, na hora que a gente está desenvolvendo o algoritmo, a gente tem alguns fatores constantes e outros que não são constantes. Importação de pacotes, sintaxe comum, isso daí entra como fator constante, então, por padrão, já não interferia na complexidade de tempo. O que vai interferir na complexidade de tempo, de eficiência do algoritmo, são basicamente os laços de repetição, funções, funções recursivas, porque essas sim, tem um crescimento, são funções de crescimento exponencial ou logarítmica. E o algoritmo que a gente vai rodar aqui vai ser um algoritmo de fatorial, utilizando função recursiva. Se você não sabe o que é uma função recursiva, recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo que está nos cards, que lá eu explico direitinho o que é uma função recursiva. Inclusive, eu testo eficiência de duas funções executadas de uma maneira um pouquinho diferente para você ver como que o mesmo algoritmo pode se comportar de formas distintas de acordo com a lógica que você aplicar em cima dele. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui para a minha tela e testaremos as linguagens Python, Java, JavaScript e PHP. Estou deixando aqui na descrição desse vídeo link para um curso de Python, para um curso de PHP, um curso de JavaScript e também vou deixar um link direto para que você tenha acesso ao código fonte dessa POC. Então, assim que você terminar esse vídeo aqui, fica comigo até o final, mas assim que você terminar, você vai conferir direitinho esses quatro links que eu te passei dos três cursos e também do link de acesso aos códigos fontes dessa POC. E detalhe, como que vai funcionar a lógica aqui? Eu primeiro vou marcar o tempo, meu algoritmo vai marcar o tempo de início, eu vou ter toda a estrutura do algoritmo aqui no meio e vou marcar o tempo de final. Então, por exemplo, ele começa aqui marcando o tempo zero, executa todo o algoritmo e aqui ele faz uma subtração verificando o tempo atual menos o tempo anterior e descobre quanto tempo que ele demorou para poder executar esse trecho aqui do meio. Então, é essa lógica que a gente vai seguir aqui durante a execução de todos os algoritmos. E os resultados a gente vai colocar dentro dessa telinha, tá bom? Eu vou executar três vezes cada algoritmo. Por quê? Porque, às vezes, pode ter alguma interferência ali de algum processo que esteja por trás rodando e tal. Então, eu vou executar três vezes, vou tirar a média e a gente vai colocar ali o valor dessa média, tá? Mesmo que a média seja inferior a um segundo, a gente vai colocar ali. Como que a gente vai fazer isso daqui funcionar? Como é uma função recursiva, a gente vai fazer a descoberta de fatoriais, né? Eu vou fazer uma contagem de 100 mil até zero nas quatro linguagens. Depois de um milhão até zero, depois de dez milhões até zero e depois de cem milhões até zero. Caso alguma dessas linguagens não suporte a paulada, então, ela vai dar uma travada aí, possivelmente, tá? E aí, eu vou te avisar, vou falar, ó, essa daqui não aguentou nesse tipo de cenário, tá bom? Vamos lá, então. Começando aí os nossos testes agora. Eu vou começar pela linguagem Java, ok? Aqui, eu vou colocar duas classes dentro da mesma classe, tá? Não é o cenário ideal. O ideal seria colocar dois arquivos separados, mas só que, só por questões didáticas, eu vou deixar duas classes. Isso daqui, possivelmente, vai gerar um errinho, tá? Um aviso no final, na hora da execução. Então, só desconsiderar esse aviso, tá bom? Vamos lá. Bom, e aqui a gente vai começar, na linguagem Java, com o valor de 100 mil. 100, 1, 2, 3. Ctrl F5 para executar, ele vai aparecer um errinho, só desconsiderar. Olha só, 0,006, mais uma execução, 0,007, mais uma execução, 0,003. Vamos alimentar a nossa planilha. 0,006, 0,007, 0,003. Então, tempo médio aqui no Java de 0,005. Agora, a gente vai testar com entrada de 1 milhão. Vamos lá. Vou só aumentar mais um zero aqui. Ctrl F5, 0,012, 0,01 e 0,009. Vamos testar agora com o cenário de entrada de 10 milhões. 0,057, 0,066, 0,034. E, por fim, em Java, uma entrada de 100 milhões. 0,118, 0,135, 0,128. Maravilha. Testes em Java realizados. Agora, a gente vai partir para o teste em PHP. Como você já entendeu a lógica, então, aqui eu vou fazer de uma forma um pouco mais Celery, tá bom? Só vou testar, vou alimentar direto, não vou nem ficar conversando muito aqui contigo. E aí, no final, você vai conferir direitinho o resultado de cada uma das planilhas. Olha só, então, aqui inicialmente a gente vai fazer a entrada de 100 mil. 100, 1, 2, 3. E a gente vai executar isso daqui no navegador, tá bom? No browser. Bora lá. Zero segundos. Vamos aumentar essa entrada aqui para 1 milhão. Vamos salvar e executar. Zero segundos. Vamos forçar essa entrada agora para 10 milhões. E agora, forçar a entrada para 100 milhões. 003 e 003. Vamos lá, executando em Python. Vou iniciar com a entrada de 100 mil. 0,005, 0,006, 0,006. Entrada de 1 milhão. Observe que aqui o Python, ele já deu uma travada quando a entrada foi de 1 milhão, tá? Então, até valores de 100 mil, alguns, algumas centenas de milhares, o Python vai de boa. Mas, entrada de 1 milhão, ele já sofreu um pouquinho. Eu tinha deixado 100 mil, vou colocar aqui 500 mil de entrada. Vamos ver. Mesma coisa. Então, o Python, no quesito valor de entrada, ele acaba sofrendo um pouco mais, tá? Como ele já sofreu logo na primeira, aqui, no segundo teste, então não vou nem executar os demais, tá? Eu vou dar aqui já um pontinho vermelho para o Python nesse quesito. E agora, a gente vai testar em JavaScript, tá? Bora lá. Iniciando com a entrada de 100 mil. 0,027. 0,005. 0,004. Entrada de 1 milhão. 0,007. 0,008. 0,007. Entrada de 10 milhões. 0,02. 0,03. 0,028. E, por fim, entrada de 100 milhões. 0,214. 0,21. 0,162. E agora, você vai ver aqui na tela os resultados dessas médias, tá? Condensados. Você vai ver também o resultado da média das médias, ok? E aí, você vai conseguir comparar qual linguagem de programação é mais eficiente nesse meu cenário computacional, tá? O ideal é que você pegue esses mesmos códigos, né? E o link para ter acesso aos arquivos de código-fonte que estão aqui na descrição. O ideal é que você pegue esse mesmo código, rode na sua máquina e veja. Na sua arquitetura computacional, de hardware, de infra, enfim, é interessante que você rode e veja como que esses algoritmos se comportam aí, tá bom? Então, atentando também que complexidade de algoritmo, a gente meio que descarta, né? Critérios de hardware, critérios de máquina. Mas é importante que você veja porque, às vezes, você está desenvolvendo um aplicativo, uma aplicação, um software, um sistema, um site, enfim, para um cliente específico que vai rodar aquela sua aplicação num cenário de hardware específico. Então, compensa você fazer esse teste para você escolher qual linguagem de programação é mais rápida para ser executada para aquele cliente e para aquele projeto. Então, observe o seguinte, não existe a melhor linguagem de programação ou a pior linguagem de programação. Existe a linguagem mais adequada para determinados cenários. Então, é isso que eu quero que você analise, tá? Que cada uma das linguagens tiver um tipo de performance para um cenário específico. Então, não adianta você querer usar uma linguagem web para fazer um software desktop ou usar uma linguagem desktop para fazer um software mobile, um software embarcado. Cada linguagem tem o seu ambiente específico de atuação, mesmo que ela não tenha o melhor desempenho em um determinado cenário, né? Porque cada linguagem tem o seu lugar direitinho de você trabalhar. E a ideia é que eu traga muito mais vídeos a respeito desse mesmo assunto aqui para dentro do canal, tá? Então, se você não é inscrito, não marca bobeira e não dorme na selva. Clica aqui no botão para se inscrever, ativa o sininho das notificações, porque assim você passa a receber todas as notificações de vídeos novos assim que eu postar alguma coisa aqui no Código SEO. E claro, se você quiser alguma linguagem específica para a gente testar a eficiência dela, não marca bobeira. Escreve aqui nos comentários qual linguagem que você gostaria que eu fizesse um comparativo e, de acordo com a demanda, de acordo com os pedidos, eu posso trazer um novo teste, uma nova POC, uma nova prova de conceito para descobrir, desse novo leque de linguagens, qual linguagem de programação é mais rápida. Cara, eu espero mesmo que você tenha gostado desse conteúdo. Esse vídeo deu um trabalho enorme. Você não tem noção do trabalho que deu para poder fazer isso, organizar todos os dados, tudo direitinho. E, complementando esse assunto, estou deixando esses dois vídeos recomendados. Um fala sobre Python, o outro fala sobre JavaScript. Eu espero que você continue nessa sequência de conteúdos, porque são complementares a esse assunto. Grande abraço e que a força esteja com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho